Diz aí pessoal, SuperTimothy aqui trazendo mais um vídeo, galera. E nós estamos aqui, hein, com o hack dos inscritos. E a primeira é essa Super Marius Moonwalk, brasileiro, que eu fiz um vídeo. Não fiz um vídeo, fiz uma live, tinha essa hack aqui. Então vamos lá. Do you know the way, solos com a boca. Ok. Habitat do Yoshi. Diário de um Yoshi. Piadas. Como se deixar o Mario feliz? Espaguete. Meu Deus, cara. Vamos lá. Casa do vovô. Como é que é? Como é que é? Eu não sei fazer um walk, mas falo direito. Mano, o que é isso? A música tá muito boa também, né? Pulo Hardcore, não murra. Não, eu e o Yoshi, velho. Desgraça, perdi ele. Pronto. Ah, meu Deus, velho. 10 de 10, level design, designer de level. Eu tenho 555 vidas. Nossa, olha isso, bicho. Vida, 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 vida. Eita. Nossa, o som disso tá maravilhoso. Meu Deus, cara. Mario olhando pra um lado. Meu Deus, pera. Meu Deus, pera. Tem um negócio ali. Aqui tem o negócio do Mario caprichado, né? Fovôs, homie. What the... É, eu imaginei que isso poderia acontecer. Que bugado, cara. Opa. Vovô Romy, o anime que tu, Apito, fez com... Que discoteca abrir bolinha... Quadrado preto. Quadrado preto. Olha aí. Level 1 hard. É o quê? Ganhei. Ok. BA. Bah. Easy. Ô, droga. Temos que ir bem rapidinho aqui pra não ficar... Já enroscou, já. Boa aí, só fechada. Mostra, batinho nesse jeito. Posso ir. Vamos lá. Aí aqui a gente morre, porque eu não tenho o que fazer. Aí depois a gente pega pelo... Load. Droga de... Corre, Mario. Demônio. Tá foda aqui, galera. Tá muito foda. Não tá dando pra fazer isso aqui, não. Vou usar um cheat aqui mesmo. Ih, foda-se. Porque... Os caras fazem umas fases broken, assim, do demônio. O cara não consegue passar e o cara fica puto. Ufa. Consegui. Pronto. Vai, não desativar esse cheat, porque... Ui. Eu consegui fazer outra... Dicoteca. Mano, que fase é essa, vai? Ô, meu Deus. Olha assim, né? Vamos ver. Oh, caramba. Ele vai começar a soltar esses bichos do demônio, pá. Que delícia. Boss 1, super. Eu nem quero ler o que tá escrito aqui. Banana. Olha isso, que bugado, cara. Opa. Nossa, quase buguei ele. Mano, que bugado, cara. Vou continuar aqui, pular por aqui por cima. É tipo um Mario bugado. Você vai enfrentar Ingrid. Opa. Isso é real. Os Kupalings são sobrinhos do Bowser. São não filhos como o Bowser Jr. Que coisa, hein, cara? Que coisa. Ah, meu Deus. Vem cá, mais. Dá um monte de marido agora. Vem lá, piranha, deixa eu pegar o outro lado. Opa. O bagulho chega dando um Moonwalk estranho ali em mim, mano. Mario caprichado do Moonwalk, mano. Entrar aqui. Meu Deus do céu, velho. Pronto. Alguém roubou o meu ovo, bicho. Help. Frywing Kupazone. Meu Deus do céu. Você vai gustar, desarrume, rai-raki. Porque ele é caprichada. Manda salve e eu faria vídeos. Salve e eu faria vídeos. Um salve pra mim mesmo, né? Que o cara pediu ali. Eu ia mandar salve pra mim mesmo. Aí temos uma chuva de penas, né? Uma coisa linda aqui. Uns pedaços de... Meu Deus, cara. Que bugado, velho. Olha os bichos volando de trás, cara. Os bichinhos dando Renuki. Vou entrar aqui. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Ai, meu Deus. Tenho até medo de entrar nisso aqui, mas vamos ver. Cara, que... Hã? Ah, aquele esculpa bugado. Vamos matar eles, né? Então, se tá aqui. Ok, né? Cravena do Tangram. Que fase bonita. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Olha, tem uns bichos... Amarelinhos. Amarelinho, não. Vermelho. Nossa, tô doltônico hoje. O que que tem aqui? Como você vai passar? Ah, meu parceiro. Aqui o bom... O pau come. O que que tem aqui? Pra cima ou pra baixo? Pra cima. Meu Deus. Entrei... Mano. Mano do céu, velho. Aqui vai ter isso aqui. Chega aí, bichão. Chega aí, bichão. Fez com o que... Falto, fica bravo. E... Olha o Sub Apple. Corinda de Carte. Olha isso, velho. Olha a falta que o bagulho faz. Não. Mais de culpa. Acho que eu já sei o que era pra fazer. Era pra fazer assim, ó. Não era. Tá aí agora. O que que eu faço? Ok, né? Ganhamos, assim. Nem eu sei como. Deuê. 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 Que bonitinhos. O Gandinha Knuckles. Eita, nós. Droga. O Gandinha Knuckles me prendeu. O ovo da cuspida. Ó, meu Deus. Pronto. Opa, 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 opa. Calma. Aqui agora eu me ferro, né? Opa. Mano, engraçado ir de reta, tá ligado? Tu fica, tipo... O que que tá acontecendo, mano? Ressorts. Ressorts. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Mano, eu tenho até medo de subir pra ver o que tem lá em cima. Vamos lá. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? 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 O que que é acontecendo aqui? Tá bom. Ressorts! Morri esse demônio. Vamos trocar de hack aqui. My Little Puzzles. Que alguém me passou. A key para a eternidade. The End The End? Interrogação Coraçãozinho A trilha sonora tá legal, eu gostei Eu posso vir pra cá Vou pegar um negocinho desses aqui E vir até aqui Eu boto você pra cá Tá, isso aqui é historinha Isso aqui não vai importar muito pra nós Porque Que música legal Ah, que massa Esse negócio aqui é ladeiro Tem que vir aqui Aí eu posso voltar Ah, não dá Aí eu venho Por aqui, não Por aqui Que trilha sonora boa, velho Na moral, eu tô gostando muito Aí eu não posso vir Ah, interessante 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 Gostei Ah, eu não posso tá com estrela ali Aí eu espero isso aqui Aí eu passo por aqui Interessante Interessante Deixa eu acelerar bastante aqui The stupid blocks won't let you pass if you carry an item Tá, se eu passar assim Se eu passar assim eu não posso Ah, mas eu posso fazer assim Eu posso fazer assim Tá, vamos voltar aqui Porque ali eu fiz merda Opa Volta Tá, beleza Passe aí O que o que vocês mandem a verde faz? Green blocks Olha aí Rebeiro sad Ok blocks Então tem que pegar isso aqui, será? Eu vou pegar Não importa o que vai acontecer Ali eu posso passar Mas ali eu não posso Tem que vir pra cá O que que tem esses bloquinhos com chave? Ah, interessante Eu pego esse mushron E se eu soltar Eu morro direto Tá Aí eu venho até aqui Aí eu pego isso aqui Hum, interessante Faz sentido Faz sentido Aí eu posso passar aqui E venho pra cá Cara, eu gostei muito disso aqui, cara Bem galera Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Foi apenas duas hacks Mas essa é a My Little Puzzles Me chamou muita atenção Porque não são puzzles difíceis Eles são puzzles fáceis Uns puzzles que são legais E assim que dá pra você dar uma pensadinha Antes de jogar É isso Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Compartilhe com seus brothers Amigos E tudo que é de bom E valeu Até o próximo vídeo